Nós vamos tocar hoje, ao vivo, pela primeira vez, Mr. Mário Castro Neves. Mário Castro. 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 Saiba que isto em mim provoque-me, Senhor Sofrido e desviado, estimo vivo para você E eu, por sua confiança, me perdoe-me, Senhor Sofrido e desviado, estimo vivo para você E eu, por sua confiança, me perdoe-me, Senhor 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 Revelou-se a sua irmã Em tradição de sol Poder atacar assim Meu amor Este é um herói que você pode Encontrar com você Com a sua música Esqueceu o princípio Cantei-nos desanimado Cantei-nos desanimado Cantei-nos desanimado Estudei em paz Com o coração Cantei-nos desanimado Cantei-nos desanimado E com o coração Cantei-nos desanimado Refrutou-se a sua irmã A luta de adiões Só no meu mundo O meu amor A nossa irmã Este é o maior Que você pode Reconar-se O que você faz Sua música É seu O que você faz É que um beijo Descanse a vida O rei Bate a barulho É que um beijo Descanse a vida Também bate o coração É que um beijo A CIDADE NO BRASIL E hoje eu tenho a honra de poder tocar com o Mário Castro Neves. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é a felicidade, meu amor? Bem, eu quero agradecer mais uma vez ao Pedro Paulo Machado e ao Tito Ribeiro pela acolhida. A minha produtora Sonia Serimar, ao Ricardo Linhares e todos da minha assessoria, ao Mauro no Som, ao Max na Luz, ao produtor dos meus discos e roteirista desse show, Arnaldo de Soteiro, à gravadora Universal pelo apoio e a todos vocês pelo carinho. Obrigada. O que é a felicidade? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.